Eu sou o Marcos Patrício de Sena, pelo trabalho que desempenhou ao longo desses dois anos. Foi dois anos, aliás, um ano e pouco, não é? Um ano e três meses. Mas foi um ano e três meses de muita movimentação aqui na Câmara Municipal e que a V. Exª pôde administrar, pôde presidir muita maestria, apesar da pouca idade, ambos, não é? Mas se parabéns pela forma como presidiu essa casa. Tenho certeza que o Poder Legislativo nunca teve uma independência tão grande como houve em sua gestão. Espero que isso possa continuar. E parabenizo agora a nova Presidente da Casa. Desejo sucesso, que Deus possa dar sabedoria e dar discernimento para você administrar essa casa, que não é nossa, a casa do povo, né? O povo que Deus colocou aqui, né? Então nós devemos satisfação unicamente a eles. O Poder Legislativo trabalha em harmonia com o Executivo, mas deve satisfação ao povo, né? Então que durante esses dois anos as coisas possam continuar dessa forma. Quero agradecer a votação, né? A três votos, as duas vereadoras que enfrentaram a nossa proposta de presidência, de gestão nessa casa. Infelizmente, como o vereador hoje falou, né? Não foi dessa vez, mas faz parte do jogo democrático, né? E a maioria, a democracia é a maioria, né? Então, parabenizo, vereadora, pela vitória. Estamos juntos, né? Estou aqui também para auxiliar o que for necessário, tá certo? Desenhar um Feliz Natal a todos, né? Feliz Ano Novo, que vem em 2019 aí com muita alegria, muita saúde e dinheiro em bolso, tá bom? Obrigado. Só uma ressalva, agradecer a todos que vieram aqui, né? Que estavam torcendo, né? Torcendo por A, por B, né? Mas faz parte, né? Faz parte do jogo democrático, né? A vitória, a derrota, né? Então, mesmo assim, agradeço a todos que estavam torcendo, de certa forma, pela minha pessoa e parabenizar que eles estavam torcendo pela verdadeira em mim. Então, vamos lá.